E terminei já de lavar todas as louças, Fernanda. É, você também já guardou todas as coisas, né? Ah, já guardou tudo. Oh, a cozinha já tá toda limpa. Nossa, a mãe vai chegar em casa e vai ver que a cozinha tá toda limpinha. E é, a gente realmente arrasou dessa vez limpando tudo. Meninas, oi, oi. Oh, minha nossa amiga chegou. Oi, Tamiris. Oi. Tudo bom, meninas? Como é que vai? Tá calor, né? A gente podia fazer alguma coisa hoje. Nossa. Tá muito calor. Tá fervendo hoje. Nossa, até semana passada tava assim, meio frio. Aí simplesmente chegou essa semana, veio um calor absurdo. Ah, ri como? Nossa, tá muito quente. A gente, sei lá, podia sair pra tomar um açaizinho, né? Eu adoro açaí. Tão bom. Olha, pra hoje, sabe o que eu tava planejando? Hum. A gente passar na sorveteria, ou na sorveteria não, no shopping. Pegar um sorvete lá, a gente assistir um filme. Depois a gente voltar pra casa e tomar um banho de piscina. Nossa, uma ótima ideia. E hoje eu não tenho nada pra fazer mesmo? Não tem. E você, Fernanda, tem alguma coisa? Tudo. Tudo que eu tinha pra fazer hoje, eu fiz já ontem, entendeu? Eu também tô livre. Só amanhã que eu acho que eu e a Fernanda, eu acho que amanhã vai ter que fazer um trabalho na casa de uma meninada na sala, né? Mas enfim. Ixi. Hoje nós iremos aproveitar. Já vamos lá. E, gente, não vamos a pé, pelo amor de Deus. Ah, não. De bicicleta. De bicicleta. É bom que chega até mais rápido. Não, vamos até com o nosso carrinho. Olha, a gente pode ir de motoquinha, sabe? O nosso carrinho que a gente tem. É melhor do que ir a pé. Olha, eu tô indo lá em casa também, tá? Pra buscar a motoquinha, então. Beleza. Já vamos lá pegar na garagem. E aí, gente? Já vamos lá no shopping? Vamos rápido, porque esse sol aqui na minha cabeça é capaz de fritar um ovo frito depois. Ai, ai. Tudo que eu quero agora é um sorvetinho. Eu vou pegar o maior sorvete que tenha. Não tô nem ligando. Pegar logo aquele grandão, colocar um monte de coisa. Já vem vendo, Fernanda? Vamos pegar um sorvete bem grande? Eita, meu Deus. Nossa, você estacionou muito bem, viu? Amei. Mas, gente, vamos lá pegar um sorvete. Vamos. Hum, esse sorvete aqui era tudo que eu precisava. Nossa, agora parece que o mundo tá mais calmo. Mas também a gente merece, né? A gente simplesmente, com um solzão pra vir pra cá, tá um calor. Acho que tá 36 graus, com a sensação térmica de 34,9 bilhões, né? Ai, que horror, não. Muito calor. Tá muito quente. Sabe o que eu acho que a gente deveria fazer? Hum. A gente comer todos esses sorvetes. A gente nem passa em nenhum mais outro lugar, porque eu tava pensando em comprar alguma coisinha, né? Mas a gente só vai direto pra casa e aproveita a piscina. E a gente leva sorvete de potinho pra casa pra gente comer lá também. E dentro da piscina a gente vai tomando. Nossa, que maravilha. A gente só não pode deixar molhar, né? Porque fica ruim com gosto de cloro. Não porque eu tenho experimentado. Mas deve ser na gente. É, eu também tô, mas deve ser horrível. Deve mesmo. Ai, mas esse calor era tudo que eu precisava. Uma coisinha pra relaxar. Nossa, e o melhor, Tamires, é que como a gente é vizinha, a gente sempre tá perto uma da outra. Então é incrível. Isso que é o bom, né? Meninas, eu adoro sair com vocês. É tão legal. E a gente adora sair com você também. A gente aproveitar tanto. Eu acho que é, assim, uma das nossas coisas favoritas do nosso dia a dia. Exatamente. Mas, ó, vamos terminar de tomar pelo menos esses sorvetes. A gente compra sorvete no pote. Porque levar em casquinha não tem como. Só se a gente quiser derrubar tudo no chão. E isso não queremos. E aí, gente? Pegaram tudo? Refrigerante, salgadinho, sorvete. A sorvete tá comigo. A gente já pegou doce também, né? Pegaram o fim? Sim, a gente pegou tudo. Ah, então maravilha. Venham aqui, gente. Eu tô na moto. Vamos? Ah, tá, tô. Já entrou em cada um ano de seus. Já vamos lá pra casa, gente. Ai, eu quero ir logo pra piscininha. O bom é que a piscina limpou ontem. Ela tá perfeitamente limpa. Ui, coisa boa. Então vamos. Que água maravilhosa, hein? Nossa, tá incrível, né? Uhum. Ó, tem até um sorvetinho aqui. Já deixa eu pegar. Nossa, eu também quero. Ó, pega em refrigerante também, tá? Tem muito refrigerante. A gente acha que a gente exagerou um pouco. E olha aqui a gente aqui em casa. É, exagerou um pouco mesmo. Mas tá me refrescando tanto. Eu nem tô sentindo mais tanto calor assim agora. Nem eu. E ó, também eles... Como você é nossa vizinha, você vai dormir aqui em casa. E só amanhã você volta pra sua, tá? Tá bom. Eu só vou comunicar a minha mãe, é claro. Mas a gente tá super tranquila. É sempre bom falar, né? Vai que depois ela fica brau com a gente. Depois não deixa você vir mais aqui. Ah, então. Ai, peso me livre. Vou nem repetir isso porque, né? Vai que... E agora a gente pinta nosso cabelo, Fernanda? A gente já pintou de laranja. Agora vamos pintar de... Amarelo? Não, amarelo é uma cor muito neon. Eu vou pintar meu cabelo de roxo. Roxo? Eu não sei que cor eu pinto. Tem diversas, diversas cores. Ai, eu vou pintar meu cabelo de vermelho. Meio laranjado. É, pode ser também. Ai, vê lá, não mudou nada. É, não mudou nada mesmo. Acha que assim tá bom, hein? Ó, 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 ó. Se prepara, se prepara, hein? Tcharam! Pintaram o cabelo, meninas? Pintamos? Calma aí que eu tô só dando o último retote. Nossa! Uau, amei! Olha o meu. Nossa, bem diferenciado de vocês duas, hein? Pinta também pra veres. Ah, não. Eu vou deixar ele assim mesmo. Hoje eu vim mais pra fazer minhas unhas, né? Porque, nossa, tava necessitando, viu? Hum, tá bom, tá bom. Você tava precisando dar uma repaginada na unha, né? Com toda certeza. É, tava precisando. Eu também preciso. As minhas unhas todas quebraram. Literalmente todas. Ah, então vem também fazer. Vamos fazer todo mundo. Então já vamos fazendo. Vem, então. Já faz. Eu já terminei. Eu vou esperar vocês sentadinhas agora. Tá bom. Gente, eu não sei por que a gente tá parada meia hora vendo um filme de porcos. Ah, parece até que fofinho. É, mas é tão aleatório, né? É, é só a gente mesmo pra ficar assistindo esses filmes aleatórios. Ó, vamos colocar outro melhorzinho. A gente já viu esse? Vamos colocar terror? Vamos. Apesar que terror eu não consigo dormir. E tá calor. E aí a gente não vai poder pegar a coberta e ficar debaixo da coberta, que senão a gente vai ficar suando. Porque a gente vai ficar com medo. Eu acho melhor a gente colocar, sei lá, uma aventura. Aventura? Não. Um filme de ação, então? Ação, ação. Hum, tá bom. Então vamos assistir um filme de ação. Pode ser. Ô, Fer, você tá percebendo que a nossa vizinha, Tamiris, ela não tá vindo mais aqui em casa? Então, nossa, tá estranho. Ela tá muito sumida. A gente conversou com ela esses dias, só que ela tava meio afastando a gente, sabe? Então, ó, estranho. Muito estranho isso. Eu mandei mensagem pra ela ontem e ela não me respondeu. Ela te respondeu também? Ou nem respondeu? Não, não respondeu. Ué? Ai, eu não tô entendendo ela. Isso tá muito estranho. Será que a gente fez alguma coisa pra ela e ela não gostou? Só que em vez de falar pra gente... Não, né? A gente sempre fala com ela normal. Sim, só tipo assim. Às vezes tem umas coisas que você faz e eu não gosto. Só que tudo bem, né? Eu não, às vezes, nem comento nem nada do tipo. Talvez aconteça alguma coisa que a gente deve ter falado, comentado, que ela não gostou e ela simplesmente afastou a gente. Não, mas se for isso, ela tem que falar. Ah, mas você sabe que ela dificilmente vai falar, né? Ah, sei lá. Só sei que tá estranho. Muito. Isso que eu não tô entendendo. Ela simplesmente do nada parou de conversar com a gente. Foi, né? Nossa. Simplesmente sumiu. Falou assim, ah, não vou mais falar com elas e sumiu. Sim, muito estranho. Eu não sei o que aconteceu. Olha, sabe o que a gente faz? Vamos lá na casa dela hoje. Porque ela não veio aqui e sempre vinha aqui. Talvez ela queira, sei lá, mudar pra ver se a gente vai lá, entendeu? E quem quer vai atrás. Então vamos atrás. Vem, Fernanda. Levanta, levanta, levanta. Já dá a mãozinha pra gente ir lá. Vamos conversar com a nossa amiga Tamires. Vamos. Se ela ficar estranha, já sabemos que tem alguma coisa errada. Eu espero de verdade não ter feito nada errado dessa vez. Oi, Tamires. Pode entrar, meninas. Depois a gente conversa então, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Oi. Oi, meninas. E aí? Nossa, tá sumido, né, Tamires? Não foi lá em casa. Eu te mandei mensagem ontem. Na verdade, você não me respondeu. Eu tava muito ocupada. Né? Percebi mesmo. É, mãe. É, e aí? Vamos sair amanhã? Eu tô sem novidade nenhuma, meninas. Ai, não vai ter como sair amanhã. Amanhã eu tenho compromisso. Resolver essas coisas de adulto, né? Fazer o quê? Então não vai ter como sair amanhã. Ah, vamos sair amanhã, então. Tipo assim, não precisa nem sair. Vamos sair lá em casa. A gente não tá nem conseguindo se falar direito. Então, meninas. Eu tô tão cansada. Eu vou dormir em casa mesmo. A gente vai dormir quase todo dia, né? Eu acho que um dia sem se ver não vai mudar muita coisa. É porque a gente já tá dia sem se ver mesmo. Tipo assim, se eu não for mais falar em casa e nem me responde direito, eu te mandei cinco vídeos. Não, acho que eu te mandei uns cinco vídeos por dia, uns dez vídeos por dia e você não me respondeu no TikTok. É, eu tô meio assumidinha mesmo. Mas tá tudo bem, meninas, comigo, viu? E com vocês, tá tudo bem? Tá ótimo. É. Meninas, mas daqui a pouco eu vou dar uma saidinha, então acho que não vai ter como vocês ficarem aqui por muito tempo, porque eu não vou estar em casa, né? Ah, a gente tá indo pra casa então, tá? Tá. É, daqui a um mês a gente marca de fazer alguma coisa, tá? Porque essas semanas eu vou estar muito corrida, pode ter certeza. Ah, então tá. Vamos, Fernanda. Uhum. Tchau, tchau. Tchau, Fernanda. Vai lá. Uhum. Vamos. Você percebeu que ela tá mentindo? Nossa, tá bem ocupada, né? Ela tá mentindo. Quando ela mente, ela fica... É... 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 É, realmente. A gente já conhece ela há muito tempo pra saber que ela tá mentindo. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que ela tá mentindo pra gente? O que aconteceu que ela não quer ver a gente? Não sei. Tá muito estranho. O que será que tá acontecendo com ela? Vamos descobrir. Vamos começar a ficar de olho nela. Porque eu quero descobrir o que tá acontecendo e... Sei lá, eu não quero perder a nossa amizade. Lendo mais, a gente tava super próxima. Pois é, né? É, eu não quero que assim, do nada, acabe a nossa amizade. Além do mais, não teve motivo. Ela simplesmente, do dia pro outro, ficou estranha. E eu, de verdade, não quero que isso aconteça. Ah, eu também não quero que isso aconteça, não. Então, olha, não vamos tentar falar com ela. Porque aí, na casa dela, já soubemos que não deu certo, né? Lendo mais, ela inventou um monte de desculpa. Eu acho que a gente fez alguma coisa. Ela não quer mais falar com a gente. Agora só não sei o quê. Ai, eu não queria contar pras meninas. Mas eu estou namorando. E ninguém sabe. Só a minha mãe, por enquanto, né? E as meninas, se eu contar, elas não vão conseguir guardar segredo. Vão ficar tão ansiosas por eu finalmente estar namorando. Isso dá pra todo mundo. E eu quero esperar um pouquinho, né? E assim, eu acho que as meninas devem pensar que eu tô ignorando elas. Que eu não quero mais ser amiga delas. Logo, logo, elas vão entender. Eu não queria esconder isso delas. Mas é sempre bom esperar um pouco, né? Mais pra frente, conto pras meninas, explico tudo. Mas por enquanto, vai ficar assim, um sigilo, um segredo, né? Nossa, eu tô perdendo muito tempo aqui. Já deixa eu me arrumar porque eu tô atrasada. E daqui a pouco, meu namorado vai vir aqui pra me buscar, né? É, no caso, eu que vou ter que ir lá, né? Porque se ele vir aqui, as meninas vão achar meio estranho, né? E já vai perguntar. É, então... Todo cuidado é pouco. É importante. Olha, ela já tá saindo. Tá olhando pros lados toda hora. Tá indo de novo. Virando. Tá indo. É. Pelo visto, ela saiu. Você percebeu que ela tava meio desconfiada, Fernanda? Você conseguiu ver, assim, binóculos? Pois é, eu vi. Olha, me desculpa, tá? Por ter demorado tanto. É porque eu tava vendo se as meninas não estavam lá fora, nem nada, sabe? É porque, pelo que eu te disse, eu quero esperar um pouquinho antes de contar pra todo mundo que a gente está namorando, entendeu? No momento, é só minha mãe que sabe. O resto eu vai descobrir só depois. Mas, enfim, vamos aproveitar bastante, viu? Ó, até agora, o que a gente tem é o seguinte. A gente sabe que a nossa vizinha começou a ficar estranha... A nossa amiga, no caso, né? Começou a ficar estranha com a gente. Tem mais ou menos uma semana, simplesmente do nada. Ela não tá respondendo a gente. Ela tá evitando a gente. E as coisas que podem ser é... A gente fez alguma coisa que ela não gostou. Dois. Ela arrumou novas amigas e não quer mais ficar com a gente, né? E três. Talvez ela não gosta mais da gente. Você já falou? Eu falei que a gente fez alguma coisa e ela não gosta da gente. Será que conta? Conta, né? Saiu lá? Conta. Conta também. Acho que sim. Então, nós temos dois motivos. E a gente tem... Ó, a gente sabe que ela saiu hoje. Ela saiu com um oco escuro, parecendo que ela não queria que ninguém visse ela. E ficou andando, olhando para todos os lados. Ou seja, saiu como que ela não quisesse que as pessoas vissem. Só que não tava saindo escondida a mãe dela. Porque a mãe dela tá em casa, eu acho. A mãe dela já chegou nesse horário. Ou seja, ela não saiu escondida. Ela pediu pra mãe dela. Isso que tá estranho. Tá muito estranho. E outra, ela tava mentindo muito hoje à tarde, credo. Olha, quando ela tiver saindo, a gente tenta sair pra ver onde que ela vai, sei lá. É, vamos fazer isso mesmo. Amanhã a gente vai descobrir tudo que tá acontecendo. Isso. Olha, ela tá saindo. Não olhou pra nada. Hoje ela... Vamos rapidinho, vem, vem, vem. Você pegou sua motoquinha, Fernanda? Vem da minha. Deixa a motoquinha aí, menina. Porque senão vai fazer barulho. Não vai, eu vou andar devagar. Não vai, devagar. E o que ela tá te chopeia preto? Eu não sei. Parece que ela tá sendo escondida. Isso sim. É? Ó, ela tá indo reto. Vou até virar pra cá. Ela tá indo por ali. Ai, meu Deus, é meio arriscado passar por aqui, né? Ai, mas não importa. Ai, se segura, Fernanda. Poxa, ela virou pra lá agora? Ah, agora ela atravessou a rua. Onde ela tá indo? Ah, ela tá indo pro shopping. Ó, vou até deixar aqui. Vou deixar aqui no mercado, né? Pra ela chegar e nem ver, não ver nada. Isso. Como se a gente nunca passou por aqui. A gente nunca existiu. Agora vamos. Rápido. Vamos ver o que que tá acontecendo. Será que ela arrumou outras amigas? Eu sei que é feio espionagem, mas a gente quer descobrir o que aconteceu com a nossa amiga. É, ela não quer falar, então a gente descobre. Ó, ela tá ali. Tá, pelo visto ela tá sentada sozinha. É. Olha. Enquanto isso, ela tá sozinha ainda. Será que ela tá deixando sair por com a gente porque ela tá saindo sozinha? Será que ela ficou doida da cabeça e tá vendo coisa? Eu não duvido nada. Do jeito que ela era doida, ela pulava de lugares altos, né? É, espero que isso é verdade. Lembra aquela vez que ela pulou de drone? Tá, não importa. Vamos focar. A gente já tá perdendo o rumo da nossa investigação. A gente só tá apenas querendo descobrir. Da nossa descoberta. Quem é aquele homem que acabou de entrar? Não sei. Oxi. Você tá vendo? Eu não sei se você tá vendo daqui. Você não tá vendo? A da Fernanda, vem aqui mais perto. Eu vi ele entrando, né, cabeção. Mas olha onde ele sentou. Meu Deus. Shhh. Do lado dela. E o que que tá acontecendo? Hum, tá estranho. Quem é aquele menino? Será que ele tá falando... Oh, peraí. Sabe que esse menino é parecido? O menino da escola. Será que esse menino tá falando mal da gente? Ou pior, tá inventando coisa falando que a gente tá falando mal da Tamires, que a gente não gosta dela, que na verdade a gente tá sendo falso com ela e por isso que ela não tá falando mais com a gente? Não sei. Eu não duvido nada. Nem eu. Vamos lá conversar com ela. Pior que é feio a gente ter seguido ela. Só que a gente precisa descobrir, Fer. Ela é nossa amiga. Nossa melhor amiga. Ai, não sei não, hein. Vamos esperar. Talvez seja só um amigo ou algum parente. Pode ser. Porque, ó, parece a idade dela. Deve ser algum primo distante. Mesmo que ainda pareça aquele menino. Mas também aquele menino parece com todo mundo, né? Tá entendendo. Ela é pra você. Ah, que que é isso? Ele acabou de dar flor pra ela? Não, não. Mas calma, né? Pode ser aniversário da mãe dela. É, pode ser. Não, mas a gente ia saber, né? É, isso é verdade. É, além do mais aniversário da mãe dela faz em janeiro. Tem nada a ver com o mês que a gente tá. Oh, minha linda. Você está maravilhosa hoje. O que que tá acontecendo ali? Eles namoram. O quê? Eu não acredito nisso. Eles estão namorando. Será que era isso que a Tamiris não queria falar pra gente? Por isso que ela tava afastada? Provavelmente sim. Vamos afastar com ela. Vamos. Tamiris, desculpa pra estar sendo nada, mas... Com certeza. Poxa. Você tá namorando? Menino, o que que você tá fazendo aqui? Ih, ferrou. Vocês estão me seguindo. Não é pra vocês estarem aqui. Por isso que você não queria falar com a gente, né? É, desculpa, tá? Segui a gente... Você. Só que você ficou estranha do nada. Nossa, eu fiquei me seguindo. Eu sei, desculpa. Perdoa a gente. Você perdoa? Obrigada. Obrigada por perdoar. Enfim, é porque é o seguinte, você tava estranho com a gente. A gente começou a achar estranho e decidiu seguir você pra ver onde você iria, entendeu? Porque a gente achou que, sei lá, a gente fez alguma coisa que te incomodou. E a gente ficou compensativa nisso. Eu tentei te mandar mensagem, você não respondeu. A gente foi lá, você começou a mentir. Inclusive, você mentiu muito mal, tá? É, desculpa. E aí, a gente começou a seguir você. A gente viu você saindo meio suspeita ontem. A gente decidiu seguir. Aí, nisso, a gente descobriu que você tá namorando. Eu acho. É, então, esse daqui é o meu namorado, Jonas. É, oi, oi. Meninas, olha, desculpa não ter falado nada, tá? É porque faz muito pouco tempo que eu tô namorando com ele. E ninguém sabe, entendeu? Nem minha família sabe. Só a minha mãe, entendeu? E olha que eu nem ia contar pra ela. Eu ia esperar um pouco. E, meninas, ó, desculpa não ter contado nada pra vocês. Mas é porque vocês nunca sabem guardar segredo. Vocês gostam de ficar compartilhando tudo. Olha, meninas, e eu não queria contar pra ninguém. Aí, eu não falei pra vocês também, né? Meu Deus. É, tá bom, então. Eu que ainda tô chocada. Não, não precisa pedir desculpa. Além do mais, é coisa sua. Você não tem a obrigação de contar pra gente. Só que você só ficou estranha. Mas, olha... Desculpa. Eu quero que você seja feliz, é isso. Essa pente achou estranho mesmo, você simplesmente evitando sair com a gente. É, exatamente. É, meninas, era pra mim ter disfarçado um pouquinho melhor, né? Mas, enfim, tá, Miris? A gente tá indo, tá bom? Aproveitem aí. Não, agora sentem aí, né, meninas? Vamos comer. Tá todo mundo aqui. Tá bom. Então, é... Senta ali do lado dela. Senta ali do lado, tá, Miris? Venham, venham, meninas. A gente vai pedir pizza, tá? Ai, meninas, ó, fica à vontade, viu? A gente acabou de pedir pizza. Exatamente. Olha, a gente pediu de calabresa e de queijo. Quatro queijos, né, no caso. Eu ainda tô chocada que você tá namorando. Parabéns. Depois de tanto tempo, né, meninas? Muito tempo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo. As próximas historinhas que vocês querem aqui no canal. Super beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente.